Fala aí meus amigos do YouTube, gostaria de agradecer a vocês aí pelo apoio que estão dando no nosso canal, né, o pessoal aí tá ajudando muito, peço pra quem não se inscreveu que se inscreva, né, aciona as notificações, porque assim a gente postar um vídeo só receber lá essa informação. Pessoal, o comentário de vocês tá legal, até o comentário de vocês que tá fazendo a gente gravar esse vídeo hoje. Muitos aí estão sofrendo aí com o fogão a gás, né, o sistema de válvulas de segurança, e pessoal, esse aqui, como a gente fez um vídeo desse fogão com problema, né, a gente resolveu o problema, eu gostaria de mostrar pra vocês o que foi, o que eu fiz aqui pra resolver esse problema. É, cada caso é um caso, mas acredito que seja, 95% seja esse problema, né, é, outra coisa, pessoal, vamos compartilhar os vídeos aí pra o maior número de pessoas ter acesso a essa informação, até a questão aí de a gente poder cobrar um pouco mais de qualidade nos produtos fornecidos, né. Pessoal, é, as grelhas aqui continuam soldadas, tá beleza, funciona normal, mas eu reitero que não precisaria ser desse material fundido, né, um ferro fundido, né, e muito frágil, que numa queda pequena já quebra, então acredito que poderia ser feito de outro material, né, já resolveria grande parte desse problema, né, por mais que seja, às vezes, até um descuido você derrubar, mas não justifica você derrubar uma coisa de um metro da altura do fogão no chão e ele vinha quebrar, se fosse um só, né, mas foram dois, dois ou três, foram duas peças, né, duas peças que quebraram, então aí dá um indicativo que não tá legal isso. Eu até andei verificando aí, posteriormente nas lojas aí, já verifiquei que já não é esse tipo mais de grade fundido, né, se é trempa fundida, então já deu uma melhora. Então, pessoal, vamos compartilhando, vamos compartilhando e, pessoal, não vamos, digamos assim, focar assim, ah, essa marca, a marca X, a marca Y, a gente quer que todas as marcas sejam boas, que tenham qualidade, afinal, a gente paga um preço alto por isso e a gente tem que receber um produto de qualidade. Entendeu? Então, muitas vezes, pessoal, pô, essa M aqui desse fogão é tal, eu procuro não colocar isso aí, pessoal, e até quando tem um comentário de baixo, assim, que não deve ser falado, assim, certas palavras prejorativas, eu prefiro pegar e tirar esse comentário, sabe, que não é, a finalidade nossa não é essa, a finalidade nossa o que que é? A gente debater, a gente conversar, a gente levar esse conhecimento a mais pessoas, né, pra que essas pessoas verifiquem, às vezes a pessoa não sabe o que que é o certo, o que é o errado, a gente tem que falar pra ela, instigar ela a criar esse hábito de verificar as coisas, tipo, nem todo mundo tem uma formação técnica, né, na área de mecânica, na área de elétrica, então, às vezes a pessoa não entende nada, então ela pode ser enganada, ela pode, digamos assim, concordar com certa coisa que não é o correto, entendeu? Então, pessoal, então, novamente, vamos compartilhar os vídeos aí pra maior número de pessoas ter acesso, porque o retorno vai ser pra nós, por quê? Porque a gente vai receber produto de qualidade, né, então, se gostar do vídeo, deixa aquele like, ajuda muito o nosso canal mesmo, é, outra situação aqui, pessoal, que a gente tava, tava conversando aqui, né, eu já arrumei esse fogão aqui, mas eu quero mostrar pra vocês como que se faz, o que que faz, pra você não ficar desmontando coisas necessárias, que muitas gentes vão ter esse fogão aqui, que esse fogão aqui tá sendo muito comentado, o problema desse fogão. Então, eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz, né, pra resolver, é, mesmo que você venha comprar uma peça, né, é, nova pra substituir, você vai ter que fazer isso também, que pode ser que não venha a funcionar a tua, a tua peça, a peça nova também, mesmo trocando, entendeu? Então, vamos lá, pessoal, vou mostrar aqui o passo a passo pra vocês, como que faz aqui pra resolver, ou pelo menos tentar resolver, de uma vez por todas, por um período, porque isso aqui tem que fazer manutenção, manutenção é uma preventiva deles, né, mas geralmente ninguém vai fazer uma preventiva, é, em determinado, abrir algo, se não tiver parado, principalmente no fogão, o pessoal vai preferir comprar um outro, tempo em tempo, entendeu? Beleza? Então, vamos lá, partir daí o nosso vídeo. Pessoal, iniciando aqui o processo de manutenção aqui do fogão, referente à válvula de segurança, é, que ela tem um problema, geralmente, nesse tipo de fogão aqui. Então, a primeira coisa, vou abrir aqui, quero mostrar pra vocês, né, essa aqui pra retirar essa tapa de baixo inferior aqui, que vai em cima do queimador. já vou jogar pra cima dela aqui, ó. Pessoal, aqui, ó, isso aqui, ó, é um bulbo, e isso aqui ele aquece, né, e manda informação aqui pra cima, pra válvula. É, então, vou falar um pouco mais sobre isso, né, do que que é isso aí, ou que eu acredito que seja, que eu não tenho essa informação, que eu não corri atrás, que não foi necessário, entendeu? Mas eu vou falar pra vocês, acredito que, digamos assim, pela construção, o que que deve ser. Tá, é, é, o seguinte, aqui, ó, embaixo, tem três ribites. Possui um aqui, outro no meio, e outro aqui. E essa ribite aqui, ó. Então, a gente tem que retirar esses quatro ribites, três aqui em cima, mais esse aqui debaixo. Esse ribite aqui, ele é, ele é 3,25 ou 3,5. Mas só tem essa medida, na hora que você perguntar lá, vai dizer, eu acho que três não deve ser de um oitavo, esse ribite aqui. Tá. Pra retirar esse ribite aqui, existe duas maneiras. Já vou mostrar pra vocês uma aqui, vou falar o risco que tem de usar isso aí. Então, pessoal, a gente pode usar a talhadeira, né, a talhadeira pra retirar esse ribite. Então, você vai colocar aqui, ó, ela pegando entre o ribite e a chapa, e você vai bater bem devagar, entendeu? Por quê? Porque aqui você tem um vidro na parte de cima, mas por mais que tenha uma borracha, né, que tem aqui, ele amortece a batida, mas eu não aconselho usar esse método, entendeu? Eu vou fazer um... Não, não vai nem fazer com a talhadeira, você batendo aqui e tirando. Você vai ter que bater devagar, né? Entendeu? Tá. Outra coisa, antes, tá vendo que tem um vidro aqui por dentro. Então, antes da gente começar a trabalhar, fazer qualquer coisa, a gente tem que pegar e proteger esse vidro, porque a gente vai trabalhar com ferramentas, e as ferramentas podem vir cair em cima do vidro e danificar. Né? Então, você vai colocar aqui, ó. Se tiver um MDF, você pode colocar. Eu vou colocar esse... Esse... Esse pano aqui, né? E vou jogar um plástico em cima, pra ficar fácil de limpar. Depois, pra não pegar... Como a gente vai furar esses ribitos aqui, pra arrancar elas, não tem o problema de... Às vezes, pra derrubar uma ferramenta, e o próprio material, o cavaco, cai em cima, daí fica ruim pra retirar. Então, vamos fazer isso aqui agora. Só um minutinho. Então, pessoal, como eu falei que o... Que o ribite aqui... Era um oitavo. Então, você pode furar ele aqui, direto, com uma broca de 3,5. De 3 a 3,5. Se for uma de 3, você vai arrebentar ali, ó. O ribite ali, ele vai sair, sabe? Normal também. Uma 3,5 também, daria ok. Então, só se pegar e colocar bem no centro do ribite, né? E devagar, você vai acionando aqui a furadeira. Uma broca afiada, né? Até perfurar, você vai... Então, pessoal, aqui, ó. Já saiu o ribite. Correr até... Mais lento, ó. Você pode ver que essa broca não pode chegar a pegar no vidro lá em cima. Então, você tem que deixar ela bem pra baixo. Pra, no momento, você furar. Você viu que escapou de fazer um pouco de força e não pegar no vidro. Tá. No meio, fazer a mesma coisa. Primeiro, você vai acertar o meio. Vai dar um... Bem devagar, vai dar uma... Pra acertar, né? O meio. Daí, é só furar. E tá. Olha, pessoal. Foi tranquilo isso aqui. Tá. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui e nesse aqui debaixo que não tem perigo nenhum. Então, eu não aconselho você usar a talhadeira aqui em cima. Mas, se você for, tem que ter muito cuidado pra fazer isso aí. Tá. Aqui na... Na parte de baixo. Eu vou mostrar pra vocês... Ah, vai batendo devagar. Não pode ter pressa. Porque se você bater forte, ele acaba... Ó, batidinha fraca. Entendeu? Pra ele tirar a cabecinha do arrebito. Agora, lá pra cá. Esse método aqui, ele funciona bem em um local que não tem problema pra você quebrar nada. É só empurrar aqui que ele vai liberar a chapa. Depois você tira um pouquinho. Uma chave de fenda. Então, pessoal. Agora, depois que você... Você tirou isso aqui, frouxou, vai pegar uma chave aqui de fenda. Pra gente deixar a chave de fenda e vai enfiar aqui embaixo pra liberar aqui a chapinha. Tá aí, ó, pessoal. Tá aqui acesso. Ó, se empurrou aqui, tá ok. Tá. Do que a gente tava falando é esse aqui, ó. É essa. É tipo um solenoide que vai aqui. É um eletroímã, né? Como que funciona esse aí? Ele, esses dois, capilares aqui, né? Ou fio que seja. Não sei, não avaliei o que que é isso aí. Né? Tá ligado aqui embaixo. Entendeu? Então ele tá ligado aqui na parte inferior. Aquece aquilo lá. Como aquilo não é ligado em nada, em nada, que no primeiro momento eu achei que ele era uma válvula, né? Que quando aquecesse, geralmente vai... É... Mercúrio, né? Que o mercúrio é um metal que é condutor. Ele pegasse, expandisse esse mercúrio e fechasse um contato. Não. Não é assim que funciona isso aí. Né? Pelo menos não com essa condição. O que que eu notei é o seguinte. Que quando aquece lá, eu acredito que ele venha a gerar uma... uma corrente elétrica e essa corrente elétrica quando você empurra o botão aqui, né? Quando você empurra o botão pra fazer... É... Liberar o gás, né? Se aproxima uma chapinha que tem aqui embaixo e isso aqui quando você pega e liga e fica segurando, ele aquece e começa a gerar uma pequena corrente que é o suficiente pra segurar essa... essa válvula aqui atracada como virasse um eletroímã. Entendeu? Por quê? Porque ela tá gerando uma corrente, essa corrente tá circulando pela bobina e tá gerando um campo magnético. Esse campo magnético ele tende a segurar. Entendeu? É que nem quando você emanta uma chave que você passa no ímã, né? Uma chave de fenda, né? No ímã e depois você encosta num material que seja ferroso, ele pega e atrai esse material. Então, eu acredito que o princípio seja o mesmo. Entendeu? Então, eu vou tirar. Agora, o que a gente vai fazer? É... Eu vou ligar aqui pra mostrar pra vocês que já tá funcionando, tá tudo certinho, mas eu vou... depois desmontar eu vou mostrar pra vocês o que tem que ser feito. Outro detalhe aqui, ó pessoal, não deixa encostando não deixa encostando aqui o... no material aqui, pra evitar, digamos que pode ser que esteja... Haja uma influência, né? Na perda de temperatura, né? Desse capilar aqui e ele acabar desacionando a válvula. Então, procura aqui não deixar encostando aqui na parte metálica que já vai resolver boa parte que você precisa do teu problema aí. Tá? Agora eu vou pegar uma chave 13, pode ser uma chave 13 e uma chave meia polegada. Entendeu? A meia polegada eu acredito que encaixa até melhor aqui. Então pessoal, tem essa porca aqui, ó, só um comentário, tá desligado o gás. Não tem gás vindo pro fogão nesse momento. Talvez um resíduo que tem aqui, mas não tem gás aqui dentro. Muito cuidado pessoal, tá? Aqui ó. Então é só pegar e girar ela sentido anti-horário, né? Que é rosca direita, então se jogar sentido anti-horário. Então se soltou essa parte aqui, ó, e vai retirá-la. Então pessoal, nada mais do que isso aqui, ó. Não sei se vai conseguir ver lá dentro. Aproximar bem pertinho, faz favor. Bem perto, o máximo possível. Então, aqui ó, quando você aciona lá, você veja aquilo ali, quando você empurra o botão, ele pega e aciona o... o gás e aquece. Quando aquece, lá dentro parece que tem um eletroímã, né? Isso aí daí circula e faz o campo magnético e cola essa parte aqui. Ela fica atracada assim pra baixo. Então o que acontece? Ela libera o gás. Entendeu? Ela faz liberar o gás. Então é só isso pessoal que precisa acontecer. Tá. Aqui dentro, aqui dentro do... do botão, o que que... o que que tinha acontecido? Isso aqui tava sujo. Né? Vou mostrar pra vocês como que eu usei pra limpar isso aí. Só um momentinho. Então pessoal, eu vou usar aqui um fluido de limpeza de... de tela, de... de celular, computador, aí... acesada eletrônica. Isso aqui é isopropanol. Nada mais do que álcool isopropílico. Então só vem descer um pouquinho aqui, só um pouquinho, né? Vai colocar uma chave Philips aqui, ou uma fenda, né? E você vai introduzir dentro, aqui descer, e vai girando, ó. O lado de girar, tanto faz, só precisa girar pra fazer a limpeza, ó. E não precisa forçar pra cima muito, ó. Você chegou aqui, você vai ver que o botão aqui, ele tá subindo e descendo, né? Tá bom? Só isso aí. Tá. Você vai pegar e vai retirar o... a peça aqui, tá vendo aqui, ó? Tá um pouquinho amarelo aqui, mas que eu já fiz a limpeza, entendeu? Então isso aqui tá ok já. Já fiz isso aí. Então só isso foi feito. É... Ó. Pra mostrar pra vocês aqui, pode ser uma chave de fenda também, ó. O único motivo que você tá colocando isso aqui, é pra você não enfiar esse pano direto, que é difícil de você colocar, entendeu? Ó. Então é só você pegar e girar aqui, ó. E rosqueando aqui, ó. Tipo, ele vai enrolando, E vai limpando aqui a parede do material. Depois, se você quiser tirar a chave aqui e rodar, tranquilo, ó. Ele funciona. Ó. Então você limpou essa parte aí. Então, como eu falei aqui, ó. Aqui na... Na válvula, né? Você vai aproveitar e já vai fazer a limpeza também. Outro detalhe, pessoal. O fogão... Eu gosto de se conectar da... Da tomada, sabe? O... O fogão. Que pode, às vezes, pode ter uma fuga de energia e não for aterrado. Equipamento. E você pode levar uma descarga elétrica. Então não é legal você, né? Dar sorte por azar. Tá. Então você limpou isso aí, né? Você limpou. Tem uma borrachinha aqui em cima, né? Essa borrachinha tem que estar aqui em cima. Deixa eu pôr ela virada pra ficar melhor. Tá. Daí você vai dar... Eu tô usando aqui, ó. Vaselina líquida. Entendeu? Vaselina, tá? Só um pouquinho. Esse aqui é usado em máquina de cortar, cabelo. Mas é usado muito hidráulica também, sabe? pra você fazer lubrificação de válvula hidráulica. Muitas vezes você usa vaselina líquida, pá. Só em alguns casos específicos aí, que são materiais reagentes aí que tu não vai poder usar. Tá. Então, só pegar introduzido novo aqui, ó. A peça, né? Porque tá lubrificado, né? Você coloca aqui, né? E acertou, começa a apertar novamente. Pessoal, daí é bom você usar a luva. Eu não tô usando porque eu tô sem a luva aqui agora no momento, só. Olha só. Aqui a pessoa aperta também, né? Não é pra tirar água. Só pegou, encostou um pouquinho, dá giradinho, tá ok. E notou que eu não deixei aqui apoiando aqui na parte metálica. Então, tá livre. Tá ok? Então, vamos fazer o seguinte. Aqui ela passa por dentro da da isolação aqui. Também não tô vendo ela encostar na parte metálica. Tá. Vamos pegar e vamos ligar o fogão e vamos testar aqui antes de fazer qualquer coisa. Primeiro eu vou jogar e tirar essas partes que são inflamáveis, né? Então, pessoal, aproximadamente de um minuto, ó. Eu acionei aqui a boca do gás, né? E vou tentar acionar, ó. Então, pode ver que tá dando uma faria de calar e não tá acionando. Então, agora, se eu apertar aqui e acionar, daí ele vai liberar. Ó. Tá quente? Liberou. Tá ok, ó. Então, se tiver quente, o tempo que você vai segurar aqui o botão, ele pode diminuir, entendeu? Por quê? Por causa do que já tá aquecido lá. Já começa a gerar essa corrente antes. Então, se acendeu, ele já aqueceu, ele vai demorar um tempo pra esfriar, senão vai ser uma hora pra outra. A primeira vez, beleza. mas você pode ver que tá funcionando correto agora, entendeu? E se acontecer de... de... vazar o gás, né? Ele não vai acender, entendeu? Vou deixar vazando um pequeno gás que eu tô apertando aqui. Pronto. Só um pouquinho. Porque não pode deixar isso aqui fechado, senão exploda, né? Tá. Agora, se acionar aqui, não vai acontecer nada. Ó. Tá tudo aberto. Ó. Você viu aqui, ó? Ó. Tá funcionando. Por quê? Quando soltou aquele pouquinho de gás ali, o que aconteceu? Ele acabou gelando mais aquele bulbo lá que gera... que gera corrente pra ficar tracada a bobina aqui. Tá ok. Então, tá funcionando ok. resolvido o problema. Então, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou montar isso aqui, né? E... Notou que a gente deixou, continuou com esse material aqui, porque a gente vai fazer a montagem, né? É... Cuidar que aqui ele vai apoiado lá no... lá dentro, lá no... no... no distribuidor de gás aqui, né? No cano principal ali, né? Então, ele vai apoiando lá. Isso aqui tem que encaixar... Ele vai... Na hora que se colocar, a gente vai encaixar ele aqui em cima no... Tem os encaixos aqui, ó. Esses encaixos aqui tem que encaixar nessa chapinha aqui no lado... Esses orifícios aqui. Como já tá resolvido o problema, eu só vou montar e daí só vou voltar pra... Como eu falei, pra agradecer a vocês e fazer as considerações finais. Bom, pessoal, aqui eu encaixei aqui a... Novamente aqui a... A... Essa proteção aqui que dá acesso aqui, ó. Coisa até, ó. Gostaria de comentar de forma positiva que a pessoa que projetou isso aqui, eu queria agradecer que ficou bem bom por se fazer manutenção, né? Isso depende muito da pessoa que tá fazendo manutenção se ela tiver essa visão, né? Que é mais fácil tirar aqui que desmontar tudo a parte do... Do vidro até que você tem o risco de quebrar o vidro. O vidro é bem sensível, né? Provavelmente é um vidro temperado, então se qualquer coisa pontiaguda que venha cair aqui ele esfarela o vidro, tá? Mas é a característica do vidro. Pessoal, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar o rebite aqui, né? Primeiro, né? Né? Vou usar essa rebitadeira aqui que é a profissional que eu tenho. Pessoal, o correto se você tiver é usar uma dessa aqui de 90 graus que é melhor pra fazer esse serviço. Mas porém você tem que ter uma rebitadeira dessa aqui que ela pegue esse mesmo rebite fino. Então, compra... se você trabalha com isso aí, né? Compra uma rebitadeira, né? Boa pra fazer essa aqui. Essa aqui nem puxa isso aí, ó. Uma rebitadeira aí bem fajuta. Essa aqui, profissional, ela funciona beleza, tá? Mas porém você tem um pouco de dificuldade pra colocar, mas não te impede de colocar. Então, outro detalhe que eu gostaria de mostrar pra vocês. Se vocês não têm que você só retirou mas não tem vocês podem usar um parafuso parafuso dos rostos subérbios. Só que, porém você tem que pegar um parafuso no mínimo em torno de 5 milímetros. Então, 5 por 15, né? Ou até 5 por 12 se tiver. Ou pode ser 3,16 até 1 quarto você pode usar parafuso aqui. Daí você vai colocar aqui, vai posicionar, né? E você vai colocar naquele furo que tinha lá e você vai apertar daqui a chave. Eu acredito que a Philips fica melhor. Então, se você não tiver esse recurso então, não vai desmerecer teu trabalho. Teu trabalho vai ficar bom também, entendeu? Ou você pode pegar um parafuso que seja assim com a cabeça que seja mais chatinha não tem problema algum também. Só a única coisa que eu gosto de colocar pra vocês é porque muitas pessoas não têm uma arrebitadeira depois pra substituir. Então, como a gente tem esse recurso a gente vai colocar aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui primeiro, né? Vou colocar aqui e eu vou colocar verificar se tá certo no de cima também. Tá, tá ok. Então, deixei aqui, deu bem, é só, né? E rebito. E aqui tá ok. Agora, vou pôr no de cima também. Acertei aqui, Então, ele é um pouco difícil de você vir a rebitar porque você vai ter que trabalhar um pouquinho atravessado com a arrebitadeira. Mas, porém, funciona. Então, agora só falta colocar os outros dois rebitos e tá pronto o serviço e colocar aqui a tampinha aqui e ok. Então, pessoal, vou ligar mais uma vez o forno aqui. Ó, um, dois, três, quatro, cinco. Manteve aceso lá embaixo. Tem como verificar lá. Então, problema, pessoal, resolvido, né? Vou fechar aqui, ó, o forno, né? Ó lá. Ah, isso aqui, ó, não tinha o aceso, pode ver lá. Olha lá. Voltei pra baixa temperatura. Então, maceta, pessoal, quando vai ligar, já falei, deixa uns dez segundos aqui até dez segundos tá ok. Pode ser um pouco abaixo, mas até dez segundos, segurou aqui pressionado, você soltou, ele vai acionar. Então, isso aqui a gente tá dando uma redundância, ou seja, aumentando o tempo. Pode ser que funcione com três segundos, cinco segundos, mas dez segundos daí seria garantido. Se em dez segundos ele não funcionar, então tá com problema já, vai ter que fazer essa manutenção. Ou substituir a válvula, entendeu? A, a, o dispositivo aqui de segurança. é uma opção, entendeu? Mas não adianta você que substituir sem fazer a limpeza interna ali, do, onde é instalada ela, tá? Lubrificar ela, não fala assim, ah, eu uso assim, é, vaselina, porque é uma coisa que não vai agredir, entendeu? Mas a vaselina é industrial, entendeu? É essa que a gente usa aí, vaselina líquida também. tá, é, vou desligar aqui, né, tá desligando. Se eu ligar de novo aqui, ele vai acionar, ele vai acionar por quê? Porque o, tá aquecido aquela peça, porém, ele não vai soltar o gás, ele vai começar aqui, ele vai funcionar por um tempo, vai gelar aquela peça lá, já vai bloquear. Então ele vai identificar que tem vazamento de gás. Por quê? Porque ele vai baixar a temperatura dele. Bom, pessoal, então espero ter sanado as dúvidas do, do, do pessoal aí, tanto do canal, quanto as outras pessoas que vão ter esse problema, com certeza vai ter esse problema, né, espero ter ajudado, né, é, pessoal, peço pra vocês compartilharem esses vídeos aí que a gente coloca, porque, pra mais pessoas terem acesso, né, e acabar dando um retorno positivo para todos nós. Entendeu? Então, resolvido, deixa aquele like lá que vai ajudar muito o nosso canal, né, compartilhem, as notificações, que assim que a gente colocar algum outro vídeo você vai receber daí essa informação, né, comentarem também, comenta de forma positiva aí, né, ou de negativa, mas procura não usar termo pejorativo, ou mesmo citar a marca do produto, porque isso aqui, ele pode acontecer em várias marcas, né, mas o que eu falei, é, quando a gente fez o primeiro vídeo, o que que era referente a essa marca aqui, mas a gente não colocou a marca, não colocou o modelo, né, e a gente mostrou o que que tava de errado, que a gente julgava errado, né, e passou pras outras pessoas, porque quando a pessoa for adquirir esse produto, vai verificar, pô, mas isso aqui é de ferro fundido, ele vai ficar assim, né, não, é, eu não vou querer esse aqui, porque a parede é muito fina, ele vai quebrar com facilidade, né, então melhor não adquirir, aí vai pra outro, porque o vendedor vai falar lá pra, a pessoa não tá querendo pegar por causa, esse, esse produto aqui, por quê? Porque, não gosta das trempos, por mais que sejam bonitas, não tem resistência, né, suficiente, então, ninguém quer receber um projuízo, então quebrou uma trempa dessa aqui, eu não sei o valor dela, mas deve variar em torno dos, dos 70 reais, 60 reais, eu acredito, não tem essa informação, porque a gente soldou aqui, tá, então, mais uma vez agradecer a vocês, pessoal, ao apoio que vocês estão dando no nosso canal, e desejar pra vocês, como sempre, no final, num comentário, eu coloco, muita saúde, e sucesso pra vocês e a sua família, porque a gente merece, entendeu, e principalmente pela condição que a gente tá passando hoje em dia, entendeu, não é todo mundo, né, que pode estar gravando um vídeo, né, mas a gente acredita, tá fazendo a parte da gente, ajudando o pessoal, entendeu, valeu, até a próxima, meus amigos.